Falar adianta parada, pelo amor de Deus. Ó, seu pai é um fenômeno na música. É o que o Hume te falou, é o herói brasileiro. É o herói brasileiro. A sua família inteira, tanto o Pedro quanto o Zé Felipe, é tudo sertanejo. Qual foi a sua brisa que você falou, mano, eu vou pro trap. Então, a minha brisa que foi o seguinte, cara. Sempre gostei muito do sertanejo, gosto pra caralho, inclusive, assim. Gosto muito das festas sertanejos. Nossa, o que é aquele Vila Mix Festival lá? É bom, mano. É bom, é muito bom. A rapaziada é da hora, rapaziada, que eu curto sertanejo, assim, que escuta. E eu sempre falei assim, pô, sei lá, posso fazer isso. Inclusive, quando eu ia pra fazenda, pra casa do meu pai, quando eu era mais novinho, era o que só tocava. Então, tipo, eu vinha pra São Paulo tocando um sertanejo. E assim, pelo menos onde eu moro ali, rapaziada, eu estudei no Porto Seguro, tá ligado? O colégio alemão, pai. Rapaziada, lá não escutava sertanejo. Principalmente, tipo, nós, adolescentes. Tinha um pai que escutava, uma mãe, uma tia. Mas nós, novinhos, não era a música que a gente escutava, que consumia. E eu voltava de Goiânia só do sertanejo. E eu tinha vontade. Só que a brisa foi. Comecei a trabalhar quando eu entrei no SBT. E parei de ter esse contato com o sertanejo, tipo assim, tão próximo de nós. Ficar escutando. Pá, vivi aqui em São Paulo e sempre gostei de artistas de rap, tipo, internacional, tá ligado? Sempre escutei Drake, desde mais novinho, a rapaziada toda. E eu gostei muito, sempre gostei do hip-hop também, da postura, da mensagem que os caras trazem, da maneira que os caras se comunicam, da maneira que os caras se comportam, se vestem. Tipo, a maneira que os caras é eles mesmos e é da hora, tá ligado? E aí, quando começou a cena aqui no Nacional, que eu já fazia, inclusive, música pop, porque a minha ideia não era virar um cantor sertanejo, tá ligado? Nunca foi, porque é isso. Eu também moro aqui em São Paulo, tá ligado? Não vou viver uma vida sertaneja. Você não tem a vivência de lá. É, não vou viver uma vida sertaneja. Não é isso que eu quero pra mim, tá ligado? Ter uma vida sertaneja. Tipo assim, eu moro em São Paulo, pai. O bagulho aqui é onde os bagulhos acontecem, tá ligado? E eu escuto o trap e é o bagulho que é mais da hora. Os assuntos que os caras estão falando. Falando de droga, dinheiro, mulher. E falando, tipo assim, não é só falando. Droga, dinheiro, mulher. Falando da maneira mais da hora que tem como falar sobre. O hip hop, o R&B, tipo assim, muitas coisas andam muito lado a lado. E tem como você, pô, agora um olhar musical. Tem como você viajar dentro disso, tá ligado? Porque isso, cada trap que eu escuto, eles, por mais que tenham muitas semelhanças e tenham muitos traps que se pareçam, tem muita vibe por aí que é única, tá ligado? Tem muitos artistas que têm uma vibe única aí. BR, tem os artistas lá fora que trazem coisas que, pô, essa aqui é a identidade do cara e que é específica e muito foda. E é isso, mano. Tipo assim, o cara é da hora. E como é que seus familiares reagiram? Tipo, os da música, meu irmão. O Zé, o Pedro, seu pai. Tipo, eles falam assim, mano, da hora que você tá fazendo. Da hora, meu pai, tipo assim... É que meu pai, não sei se ele escuta muitas coisas que eu lanço, assim. Porque, tipo assim, meu pai, ele não usa Instagram, tá ligado? Tipo, ele tem a pessoa que cria lá no Instagram dele, se pá, né? E aí, tipo, eu posto as coisas no Instagram. É assim que eu divulgo o meu som hoje é pelas minhas redes. Como ele é um cara de redes, eu não sei se ele é o cara que vai ver o link e vai arrastar pra cima. Eu acho que não. Então, eu acho que não também. Mas, tipo assim, quando eu vou lá, eu coloco as músicas pra tocar e ele gosta. Tipo, assim, ele gosta musicalmente falando, ele gosta. Ele é aquele engraçado, parceiro. Eu chego lá com as minhas pintadas, pá, tal. Aí ele tomou toda a sua. Já chega chamando nós maconheiros. Ele fala, é maconheiro, vagabundo. Ah, teu filho bandido, mano. Ele fala assim, você é maconheiro. Ele fala pra mim e pro meu irmão, Matheus, falou que nós é maconheiro. Ele te leva na moral assim? Leva, pai. É porque é muito bom. Porque esse é o único jeito que ele pode me levar, né? Porque é assim que ele me levou a minha vida inteira. Maconheiros. Na moralzinha. Ele sempre me levou na moralzinha também, pai. Tipo assim, eu moro com a minha mãe a minha vida toda. Ela que, tipo assim, me criou, pá, né? Ele foi só na moralzinha. Então, eu já na moralzinha. E eu também. Só que é muito bom, porque eu amo muito, né? Tipo assim, é uma paixão que é muito grande. Pelo fato da gente se ver pouco também. Todas as vezes que vê é sempre muito interessante. E tirando quando, porra, quando eu não vejo ele num show, né? Quando não é um show que ele vai fazer em São Paulo, quando é um DVD. Porque é muito foda, mano. Tipo assim. Mano. Tipo Cabaré mesmo, que era com o Eduardo. Nossa. Nossa, eu devia ter trazido a cachaça pra vocês do Cabaré, mano. Por favor, manda aí. Sabe por quê? Pois é, mano. Porque as músicas do seu pai, você pode estar feliz, você pode estar triste. Você pode estar... Delicinho. Qualquer mod. Mas você quer beber. Sabe o que é a vontade do Leonardo? A vontade é sentar com o Leonardo, pegar uma breve... Tentar acompanhar. O que ele quiser beber, beber com ele. E só ficar calado e deixar de falar, mano. Mas é bom, é bom. E ele é esse cara. É interessante pra caralho. Pô, show do Cabaré lá. Que é as mesas que vendem, assim, né? Tipo, vende a mesa. Pá, já vem a cachaçona lá. Então assim, um open bar de cachaça pros filhos, né? O cara lá da... E aí eu conheci o cara da cachaça. Que é o mano lá da cachaça. E aí ele falou assim... Pega o seu contato, pá, eu te mando umas cachaças pra sua casa. Falei, pô, da hora, valeu. Aí um dia eu tô voltando da minha escola lá. Tá um carro com a cara do meu pai. Escrito cachaça Cabaré. Aí tá um maluco lá descarregando três caixas de cachaça lá, mano. Vários engradados. Até hoje eu tô bebendo essas cachaças. É boa a cachaça? É top, mano. Todo mundo fala que é a mais top. Então, é a mais top. Tipo assim, meu pai falou que é a mais top. Quando ele falou isso, eu achei que ele tava falando isso porque era dele, né? Ele falou assim, nossa, que é a mais top. Só que aí eu fui ver, mano. É muito bom. Tipo assim, porque o sabor é muito bom. E tipo, não é um sabor que... Nossa, velho, velho. Tipo assim, é gostosinho de tomar. E ainda tem um bagulho que eu fiquei sabendo que a cachaça faz assim. Tipo, você dá uma chacoalhada nela e você tira o... Tá ligado? E aí você sente. Aí se tiver cheiro de álcool, não é da hora. Se tiver sem cheiro de álcool, álcool, é gostosinho. E aí eu fui testar e é zero cheirinho de álcool. Nunca vi. O bagulho é bom, mano. O bagulho é top. Então é só alegria, tá ligado? Só alegria. Show do Amigos. Só alegria. Quando nós vai pra fazenda. Então é muito bom. E ele é comédia. Tipo assim, ele é um bom pai.